No Tribunal Superior Eleitoral, a preocupação com o meio ambiente é grande. A sustentabilidade foi pensada desde a construção do edifício do TSE. Para esses engenheiros, a palavra desperdício não existe. Essa cultura da reciclagem, essa cultura de estar sempre reaproveitando as coisas, ela é uma cultura já dominante dentro da engenharia. Tanto os profissionais, os colaboradores, os terceirizados, quanto a própria equipe da engenharia já tem incutido culturalmente essa posição de estar sempre procurando reaproveitar, economizar e reduzir ao máximo o impacto das ações de engenharia no orçamento do TSE. Aqui no TSE, os corredores têm luz baixa, os elevadores trabalham de forma inteligente para não desperdiçar energia. O uso de copo descartável é raro, porque a preferência é pela garrafinha reutilizável. Aqui no TSE, sol é energia. A usina fotovoltaica é um sistema que permite que a natureza seja a própria tecnologia, geradora de luz. Lixo também tem destino certo e separado. Isso ajuda na hora da reciclagem de 100 toneladas de lixo por dia no DF, segundo o Serviço de Limpeza Urbana. A sustentabilidade é praticada e estudada dentro do tribunal. Ciclos de palestras são organizados para que o conhecimento seja a principal arma na batalha contra o desperdício. Servidores e colaboradores bem informados levam a mensagem, divulgam e praticam a sustentabilidade em todo e qualquer lugar. O aprendizado vale para dentro e fora do tribunal. A gente trabalha em como mudar, como a gente pode fazer isso, como reciclar a mentalidade e as atitudes das pessoas, buscando melhores práticas e um consumo consciente mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.